Os homens acreditavam que o estabelecimento do sufragio universal garantia a liberdade dos povos, mas infelizmente essa era uma grande ilusão, e a compreensão da ilusão em muitos lugares levou à queda e à desmoralização do partido radical. Os radicais não queriam enganar o povo, pelo menos assim asseguravam as obras imperais, mas neste caso, eles próprios foram enganados. Eles estavam firmemente convencidos quando prometeram ao povo a liberdade através da aristocracia universal, inspirados por essa convicção, eles puderam sublevar as massas e derrubar governos aristocráticos estabelecidos. Hoje, depois de aprender com a experiência e com a política do poder, os radicais perderam a fé em si mesmos e em seus princípios derrotados e corruptos. Mas tudo parecia tão natural e tão simples. Uma vez que os poderes legislativos e executivos emanavam diretamente de uma eleição popular, não se tornariam a pura expressão da vontade popular e não produziriam a liberdade e o bem-estar em sua população? Toda a decepção com o sistema representativo está na ilusão de que um governo, em uma legislação surgido de uma eleição popular, deve e pode representar a verdadeira vontade do povo. Instintivo e inevitavelmente, o povo espera duas coisas, a maior prosperidade possível, combinado com a maior liberdade de movimento e de ação. Isso significa a melhor organização dos interesses econômicos populares e a completa ausência de qualquer organização política ou de poder, já que toda organização política se destina à negação da liberdade. Estes são os desejos básicos do povo. Os distintos governantes, sejam legisladores ou executores das leis, são diametricamente opostos por estarem em uma posição excepcional. Por mais democráticos que sejam seus sentimentos e suas intenções, atingida uma certa elevação de povo, vem a sociedade da mesma forma que um professor vê seus alunos. E entre o professor e os alunos não há igualdade. De um lado, há o sentimento de superioridade, inevitavelmente provocado pela posição de superioridade que decorre da superioridade do professor. Exercite ele o poder legislativo ou executivo. Quem fala de poder político, fala de dominação. Quando existe dominação, uma grande parcela da sociedade é dominada e os que são dominados geralmente detestam os que dominam, enquanto eles não têm outra escolha a não ser subjulgar e oprimir aqueles que dominam. Essa é a eterna história do saber, desde que o poder surgiu no mundo. Isto é, o que também explica como e porque os democratas mais radicais ou rebeldes mais violentos se tornam conservadores mais cautelosos assim que obtêm poder. Tais retratações são geralmente consideradas atos de traição, mas não são erros. A causa principal é apenas a mudança de posição e, portanto, de perspectiva. Em Bakunin, ele é de origem russa, tem uma família proprietária de terras na Rússia. Em Bakunin, ele completa seus estudos e acaba na universidade conhecendo um grupo de jovens filósofos, com o qual ele acaba trocando ideia e acaba se tornando filosoficamente um socialista. Partindo daí, ele passa a viajar de lugar em lugar, pregando a ideia do socialismo. Ele acaba sendo expulso da Rússia, sua terra natal e realmente, literalmente, circula o mundo. Vindo para a Sibéria, para o Japão, para a Califórnia, nos Estados Unidos, através do Panamá, chega a Boston e o Boston retorna à Europa, de onde ele tinha anteriormente participado das grandes revoluções de 1848. Tinha conhecido Proudhon e toda essa vivência do Bakunin se faz a sua ideia. Ele não é um teórico, um filósofo, um ideólogo, mas sim uma pessoa que participou de diversos movimentos e possibilidades. Ele chega na Europa, depois circula o mundo e toma contato com o Garibaldi, porém, corre do Garibaldi e para o Bakunin. Os Estados nacionais não deveriam se dividir entre si. O Bakunin era um federalista radical e queria que o mundo todo fosse uma grande federação. Para isso, ele se inscreve na Associação Internacional dos Trabalhadores. Associação é essa que ele percebe como a possibilidade de ver as suas ideias sendo realizadas na prática. Isso passa a atuar ali dentro. Assim, sobre qualquer ânimo que se esteja situado para considerar essa questão, chega-se ao mesmo resultado execrável. O governo da imensa maioria das massas populares se faz por uma minoria privilegiada. Essa minoria, porém, dizem os marxistas, composteada de operários, sim, com certeza de antigos operários, mas que tão logo se tornem governantes ou representantes do povo, se farão de ser operários e possuíam observar o mundo proletário de cima do Estado. Não mais representarão o povo, mas a si mesmo as suas pretensões de governá-lo. Quem duvida disso não conhece a natureza do mundo. Infelizmente, o Bakunin foi muito defamado durante toda a história do século XX. Inclusive, atribuíram ele ideias que ele não tinha, como por exemplo, pregar uma luta armada para conquistar seu ideal revolucionário, seu ideal anarquista. Isso é uma mentira, já que o que ele disse foi que deveria se fazer, concentrar todo o esforço na propaganda pelo fato, ou seja, que os anarquistas deveriam se concentrar em fazer experiências na prática, experiências de administração pública, sem era assim, e que essas experiências seriam a grande propaganda do movimento anarquista pro mundo, e não ideias, livros e filosofias. O que foi mal entendido, propositalmente, creio, por seus inimigos, e passaram a atribuir a ele a ideia de que a propaganda pelo fato seria você fazer atentados violentos, coisas que já estavam de luz no movimento socialista mundial. Então, não se pode atribuir ao Bakunin ideias que ele nunca teve, como pregar a violência como um meio para fazer revolução. Não foi isso que ele quis dizer. A liberdade do homem consiste tão somente nisso, de que ele obedeça às leis da natureza, as quais ele por si próprio reconhece enquanto tais, e não porque elas forem postas externamente sobre ele por qualquer vontade exterior, humana ou divina, coletiva ou individual. Eles, os marxistas, defendem que nada além de uma ditadura, a ditadura deles, é claro, pode criar o desejo das pessoas. Enquanto nossa resposta para isso é, nenhuma ditadura pode ter qualquer outro objetivo para além de sua auto-perspectuação. Ela pode apenas levar à extravidão o povo que tolerá-la. A liberdade só pode ser criada através da liberdade, isto é, por uma rebelião universal de parte das pessoas e a organização livre das multidões de trabalhadores de baixo para cima. É verdade que, em dia de eleição, mesmo a burguesia mais orgulhosa, que tiver ambição política, deve curvar-se diante de sua majestade a soberania popular. Mas, terminada a eleição, o povo em volta ao trabalho, se abertesia a seus lucrativos negócios e as intrigas políticas. Não se encontram e não se reconhecem mais. Como se pode esperar que o povo, oprimido pelo trabalho e ignorante da maioria dos problemas, supervisione a ação dos seus representantes? Na realidade, o controle exercido pelos eleitores ou seus representantes eleitos é pura ficção. Obrigado. Obrigado.